Aconteceu hoje em Timon a entrega de 500 unidades habitacionais do residencial Leonel Brizola. A cerimônia contou com a presença de ministros do governo federal. Confira na reportagem de Natália Carvalho. Antônia está aniversariando e ganhou um presentaço, a casa própria. Graças a Deus, que Deus realizou o meu sonho de ter minha casa própria. Estou muito feliz hoje. Ah, meu Deus do céu, não tenho nem o que falar mesmo, não é só agradecer. Agradecer a todos, primeiramente a Deus e todos que, principalmente a Caixa, o governo federal. Graças a Deus que eu realizei meu sonho de ter minha casa própria. O melhor presente que Deus está me dando hoje, que é a minha casa. O Antônio morou 10 anos de aluguel e foi uma década de dificuldades para se locomover devido a sua condição. Agora ele vai ter uma casa toda adaptada. Toda adaptada para mim, com rampa, banheiro. E na casa onde eu morava, que era de aluguel, não tinha isso, não, né? Quem mora de aluguel, sabe qual é a dificuldade que vem daqui para frente. As casas tudo com batente, tudo com dificuldade. Eu estou vendo aqui que as casas são maravilhosas, né? Tem a rampazinha, tem a acessibilidade para mim para fora. E as que eu morava não era desse jeito. Sempre era ruim, me deixava chateado, estressado. Ficava chamando minha mãe, meus irmãos. Puxa aqui, você é chato demais para um cadeirante. Eles, assim como centenas de famílias, receberam as chaves da casa própria no residencial Leonel Brizola, no município de Timon. Ao lado de ministros do governo Lula, a prefeita de Nair Veloso falou da importância de garantir moradia a quem tanto sonhou em sair do aluguel. Ao todo, são 500 famílias beneficiadas. É um dia feliz para essas 500 famílias que hoje recebem essas casas. Só quem é mãe, quem é mulher sabe da importância desse programa tão importante que está sendo retomado pelo presidente Lula, que hoje, com certeza, é mais um sonho realizado de mais 500 famílias na nossa cidade de Timon. Portanto, agradeço a todos os presentes, o governador, o ministro Jader Filho, que está aqui, ao presidente Lula, por retomar esse programa tão importante para as famílias que ainda não têm onde morar. As casas foram entregues por meio do programa do governo Minha Casa Minha Vida, em parceria com a Caixa Econômica Federal. A primeira orientação que, quando nós chegamos ao ministério, o presidente Lula, foi que a gente colocasse a medida provisória, enfim, para funcionar. E a segunda recomendação é que nós retomássemos todas as obras. A retomada dessas obras é fundamental porque, primeiro, gera emprego e tira muitas dessas famílias que estão aí há vários anos aguardando por este momento. E hoje elas estão recebendo as suas unidades habitacionais. São vários anos, enfim, as pessoas aguardando. A prefeita esteve conosco lá em Brasília e nós nos comprometemos. E hoje nós estamos aqui por orientação do presidente Lula, o Minha Casa Minha Vida voltou. E com a votação da medida provisória, que deve acontecer essa semana ou não, no máximo na próxima, nós já vamos começar as novas contratações e aí começando a fazer as novas obras do retorno do Minha Casa Minha Vida. As casas são construídas em modelo padrão. São dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Pode parecer simples, mas representa o sonho de famílias, assim como a da Camila, que sonham com a casa própria. Um sonho. Foi muita luta para conseguir. E hoje eu estou realizando o sonho dos meus filhos.